A gente tá precisando de cadeira, de um banheiro, a gente tá precisando de uma escola, tá precisando de carteira, a gente nem sequer a escola a gente tem, a gente tá morando um casebre, podemos te dizer. A gente tá... Olha o dia da situação dessa cadeira. Essa cadeira aqui, olha, eu mesmo já lhe dei e tive que ficar com os cadernos na mão, por causa que nem sequer tinha braço. Quem foi o cara da cadeira? Quem foi? Foi o Edgar, ele quebrou a boca, tava botando um monte de sangue. Como que foi? Cara da cadeira. Aqui não tem que botar a cadeira. E também, eu tô precisando de água, aqui não tem filtro. O que tinha pra eles quebraram? Nem banheiro. Nem banheiro a gente tem. Não tem onde colocar livro. Não tem a merenda quem tá precisando. Aqui nem sequer não tem nada. Olha, a gente não tem, olha, não tem banheiro, não tem carteira, não tem água. Não tem uma escola, só que nem a gente deveria chamar de escola. A gente estuda, a gente tá estudando aqui na igreja. A gente quer escola, a igreja é importante, mas uma escola também é, a gente tá precisando de mais escola. Que a gente estudava ali, mas nem sequer mais lá, a gente estudava dentro. Era usado era de depósito, de nada. Eles botavam tudo que era, areia, tudo. A gente não pode botar nenhuma cadeira, se quer, se a criança cai. Olha, a gente não tem um banheiro aqui. Olha, a gente não tem um banheiro, não tem como já que traz a igreja. Tem que botar devagar, tem que ficar, não tem nada sequer. Não tem nem merenda, nem sequer um carro. Nem merenda, não tem nada. Aquela burra bem ali vai arrebentar e nossos filhos vão ficar isolados aqui. Já tá arrebentando. Viu? Nossos filhos vão ficar isolados, sem transporte pra ir pro colégio. As crianças pequenas, tá estudando, vem aqui, sentado no chão. Não pode se enrolar numa cadeira, viu? Não pode se enrolar numa cadeira que a cadeira é belisca. É mesmo. Toda rachada, não tem braço. Quebra a boca. Quebra a boca. Você tá tendente, você tá no chão. O menino perde uma escola, o conselho tutelar ainda quer vir contra uma coisa dessa. Não tem condição uma coisa dessa. Que nem o conselho tutelar, nem aquele, não sabe onde é. Não sabe nem não. Eu quero saber o que é que o povo do conselho tutelar estão contra isso daqui. É isso aí que eu quero saber. Por que que ele tá contra? Que nós estamos correndo atrás de um bem pra nós. Pra nossos filhos. Pra nossos filhos. Pra nós adultos também. Nós estamos no isolamento. Aqui, vereador, prefeito, só conhece a estrada do Mendonça quando é tempo de política que eles querem vir e pedir voto. Aí eles sabem acertar a estrada do Mendonça. Enquanto depois que passar a política, ninguém aparece aqui. E daqui é uma vergonha.